Bom, galera, é o seguinte, velho, eu vou entrar no assunto que tá na internet aí, que eu não entendi. Eu assisto YouTube e não vi essa tal de Betina, que tá todo mundo falando. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. E eu queria perguntar pra vocês nos comentários, mas que buçanha de Betina que é essa, velho? Eu quero um vídeo, eu ouvi ela falando, mas não acho, eu só acho vídeo de YouTuber falando dela, tal, etc, etc. Diz que é um anúncio, cara, eu uso YouTube sem o bloqueador de anúncio, entendeu? Ó, pode ter desativado aqui, ó. Mas eu não vejo, cara, eu só vejo YouTubers mostrando, falando, aqui alguns comentando que eu entrei. Muita gente falando, ó, quer ver? Esse cara aqui, tinha um outro vídeo que eu tinha visto, eu pesquisei no YouTube e estão falando dessa Betina, cara. Ela é bem deliciosinha, viu, galera, ó. Dá pra perder uns 30 anos com ela, viu? Brincando, hein? Betina diz que já foi modelo, pesquisadora de F-Comércio, professora e se apaixonou pelo Cadu Gamer. Bom, ela diz que ela é a mais rica do planeta, fizeram um monte de meme pra ela, tá viralizando esse negócio de meme dela aí. Um monte de YouTuber fez vídeo, mas eu não vi, cara. Eu não tô lembrado de quem que é Betina. Eu perguntei no Twitch, ninguém respondeu. Perguntei no Discord aqui também, os caras falaram que é um anúncio que eu tive, graças a Deus, não ter visto o anúncio. Vamos ver se a gente acha um vídeo dela aqui. Meu nome é Betina, vídeo ela falando. Vamos ver se a gente acha. Ah, isso aparece YouTuber falando, né? Mas eu não vejo ela mesmo falando. Vamos ver se eu acho um vídeo só ela falando. Não os caras fazendo vídeos em cima dela. Eu não vejo, cara. E tá tudo ocultado os vídeos, cara. Nem sei se pode fazer esse tipo de vídeo aí. Mas é que ela virou meme, cara. Virou meme mesmo, né? Deixa eu diminuir aqui a tela aqui. Galera, tem que pular isso aqui, galera. Olha só, galera. Aí. What? Ela fala isso mesmo, galera? É isso que ela fala? Como é que é? Quem é que tá falando dela aqui? É o Coisa, né? Como quem chama? É o... É o Davi Jones. Aí ele comentou ali sobre o meme. E eu não vi esse vídeo no canal dele. Eu sou inscrito no outro canal dele. Se eu ver esse canal dele aqui, eu conhecia, mas não sei. Aí, eu disse que tem um monte de gente que fez vídeo, galera. E eu nunca vi, cara. Eu não vi anúncio dela ainda, velho. Não é só eu que tô por fora mesmo, velho. De novo. Vamos lá. Ela é bem gostosinha, viu, galera? Eu gostei da carinha dela, viu? Dá pra vocês... Mas eu não vi, galera. Eu não vi esse anúncio, velho. Acho que eu sou o único sortudo do YouTube que não viu. Tem uns comentários aqui. Deixa eu olhar aqui nos meus comentários pra vocês verem, ó. Teve uma galera comentando. Mas eu perguntei, cara, mas da onde que é isso aí, velho? Não, comentários. Cadê comentar aqui? E tem uns cara comentando. Nossa, a versão nova de comentários do YouTube aqui, essa versão nova de estúdio é uma merda, cara. Nossa, o YouTube só inventa, cara. Inventa moda, traz de moda. Não é possível isso, velho. Cadê? Cadê aqui o comentário? Vamos ver aqui. E eu perguntei pro cara, velho, mas quem que é essa beatina? Pelo menos no meu canal, eu sempre olho meus vídeos depois que eu posto ou antes de postar, assim, que eu entro. E eu não vi, cara. Eu perguntei pro cara, o cara falou que vira o meu vídeo. Quem é essa betina que tanto vocês falam, cara? Oi, meu nome é betina. E começando com apenas 1.520 reais, eu consegui ganhar 1 bilhão de reais de patrimônio público. Mas eu nunca ouvi, eu não cheguei a ver o comercial dela. Eu acho que eu fui o único usuário do YouTube que não viu isso, velho. E virou meme, disse que ela virou até o meme, cara. Bonita ela é, cara. Sem maldade. Bonita ela é, pelo menos, se ela ganha isso mesmo, aí já é outra história, né, irmão? No Brasil tem de tudo, né? Eu sou... Betina. Vamos descobrir quem que é Betina. Betina Facebook. Vamos ver se tem aqui. Não, não é... Como que é? É Betina. Vamos ver se a gente acha pelo nome dela. Betina, sim, né? Betina... Como que é? Facebook. Vamos ver se sabe é Facebook. Quero ver se ela tem mesmo, se ela é uma pessoa, se ela é um robô. Tem uns caras que falam que ela é robô, umas falas que é ela. Não, não é. É que no meu perfil não vai aparecer. Betina. Betina tem rede social. Vamos ver. A Betina é uma pessoa? Vamos pesquisar, cara, porque eu não sei. Quem é Betina? A jovem milionária de Santa DSC que realizou na internet. Eu sou um bom pesquisador. Ela é bem bonita, hein? Ah, disse que ela já foi modelo, pesquisadora da não sei o que, professora e se apaixonou pelo caso do gamer. Ai, que delícia, galera. Não é possível isso, cara. Como ganhar dinheiro em PILS. Betina, qual é o Impilus? Vamos ver. Ah, ela aí, ó. Ah, não posso mostrar direto o restante, galera. Eu vou ter que salvar esse vídeo. Eu dei que colocar pra vocês no início aí. Não é possível isso, velho. Aqui, filho. Vamos salvar o C aqui. Nem sei se aqui vai baixar. Acho que vai. Bom, galera, então eu não sei, cara. Esse vídeo é um vídeo mais descontraído. Eu vou conversar com vocês. Me explica nos comentários como é que isso realizou, porque eu não vi, cara. Não cheguei a ver nenhum anúncio. Eu sempre olho os canais. Eu assisto vários canais. Eu assisto canais de documentários. Eu assisto canais de animais. Alguns youtubers que eu gosto de assistir. Séries. Algumas coisas. Eu não vi. Cheguei a ver esse anúncio, cara. Me fala aí de onde que ela ficou tão famosa. Só por causa disso, velho. Ela falando que ela é Betina, que não sei o que. Foi só por causa disso? Meu nome é Betina. Eu tenho 22 anos e eu tenho 42 mil reais de patrimônio acumulado. Vou ficando por aqui, velho. Beleza? Agradeço aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. E fui! Até o próximo vídeo. Tchau!